Olá, eu sou o Eliezer Santana Júnior, jornalista científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, em CPI de Neuromate. E vamos continuar falando do nosso tema principal, que é a lesão do plexo brachial. E a entrevistada de hoje, que vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, é a Raquel de Paula Carvalho. Ela é fisioterapeuta na área de fisioterapia neurofuncional. Ela possui mestrado e doutorado na mesma área de fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente é professora associada do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesco. Ela também se é envolvida em pesquisas nas áreas de desenvolvimento e controle motor na Unifesco e neurobiologia do movimento e plasticidade cerebral após lesão periférica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, lógico, é colaboradora no Neuromate. Raquel, seja muito bem-vinda a esse ciclo de entrevistas da Iniciativa Braço. É um prazer por aqui. Obrigada, Eliezer. Olá a todos. É um prazer meu poder participar desse ciclo de entrevistas e contribuir aí com a ciência, né? E com essa área tão interessante. Obrigada. Nós agradecemos, Raquel. Durante essa avaliação, foi possível, então, observar uma diferença em lugares específicos no braço? Porque precisa avaliar diferentes lugares, certo? Diferentes posições também, né? Então, foi possível observar essa diferença? Sim, nós observamos, por exemplo, nós pegamos o segmento mão, a mão. E aí observamos a velocidade, a aceleração, o deslocamento dessa mão, né? Todas essas variáveis desse segmento foram analisadas para se comparar o lado, né? O membro com lesão, o membro sem lesão e aqueles indivíduos que eram indivíduos controle que não tinham lesão do plexo brachial. Então, nós conseguimos analisar o segmento isolado, da mesma forma que, como era o propósito desse estudo, nós queríamos analisar segmentos unidos, que era braço e antebraço. Além disso, né? Como eu falei, essa foi a primeira parte dessa análise. Existem ainda outras análises que precisam ser feitas, porque nós tínhamos marcas no tronco, né? Para saber o quanto o tronco contribuiu, né? Nesse movimento de levar o copo à boca. Tinha marcas na cabeça, para saber o quanto esse segmento cabeça, ele também, né? Foi afetado a hora que eu fazia o movimento com o braço lesionado, a hora que eu fazia o movimento com o braço não lesionado. Será que tinha diferença nessa minha posição de cabeça? Então, essa análise, o fato de eu ter marcas, né? Onde eu tenho um marcador, eu consigo fazer análises isoladas dos segmentos, né? E se eu trabalhar um pouquinho com os dados de cada uma dessas marcas e eu fizer algumas análises específicas, eu consigo ter essa medida de acoplamento entre um segmento e outro. Então, eu consigo ter análises de coordenação, de sinergismo muscular, outros tipos de análises são possíveis graças a esse protocolo, né? De análise cinemática que é usado lá no laboratório, né? De neurociências e reabilitação da UFRJ, coordenado pela professora Cláudia. O famoso Lábina. Isso, esse mesmo. Eu acho que esse estudo, ele trouxe muitas contribuições, né? Principalmente para os aspectos clínicos, né? Na condução do programa de reabilitação e habilitação desses indivíduos, né? Porque esse estudo, ele permitiu observar que essa coordenação braço e antebraço está alterada, né? Então, significa que uma vez que está alterado, o que está levando a essa alteração, né? Quais seriam os elementos ali, que a gente fala de estrutura e função do corpo, que estariam alterados para que essa alteração no sinergismo entre braço e antebraço, ele acontecesse, né? Nesse acoplamento entre braço e antebraço. E o que nós vimos é que existe um componente de força muscular que está diminuído na musculatura de ombro desses indivíduos e que precisa ser melhor trabalhado, né? É claro que quando a gente pensa em lesão de preco-sobraquial, nós podemos observar que muitas vezes um indivíduo não é igual ao outro, porque as lesões são diferentes. E um grande número de indivíduos passam, né? São submetidos a um procedimento cirúrgico e o procedimento cirúrgico também pode variar. E quando esse procedimento cirúrgico acontece, normalmente ele acontece para que o indivíduo tenha basicamente a função do cotovelo, de fletir o cotovelo e a função de ombro, de fletir e rodar o ombro. Só que quando nós olhamos para esse movimento funcional de levar um copo à boca, parece que só restaurando esses movimentos é pouco para que esse indivíduo seja mais funcional. Então, será que nós podemos juntos, né, trabalhar com esses médicos cirurgiões e repensar em quais seriam os movimentos prioritários, né, para a recuperação desses indivíduos, será que no próprio programa de reabilitação, nesse treinamento, nós estamos olhando para todos os elementos, né, todos os movimentos, em todas as suas direções, em todos os seus planos, e identificando realmente aqueles que são importantes para atividades, né, de vida diária, como levar um copo à boca, né, Então, e será que, além desse membro superior, né, que teve a lesão do plexo brachial, que precisa, sim, de uma recuperação em termos de força, né, de ganho de movimento, de ajustes no tronco, na postura do indivíduo e tudo mais, será que aquele outro membro superior que não teve a lesão, mas que está unido com aquele tronco e que também sofre as repercussões daquela lesão, ele também não precisa ser melhor observado, melhor avaliado e, dessa forma, receber também, né, uma intervenção para que tenha uma recuperação e possa suprir aí as deficiências que surgirem a longo prazo, porque uma coisa que talvez não apareça de imediato, mas que a longo prazo aparece nesses indivíduos é que o fato de você perder um elemento do seu movimento faz com que você desenvolva aquilo que nós chamamos das compensações. Uma vez que eu não consigo elevar tanto o meu ombro, não consigo fazer tanto movimento desse meu braço, eu vou cada vez mais usar o meu tronco. E como é que vai ficar essa minha coluna com o tempo, né, será que ela não vai ficar desgastada? Será que o fato de eu não ter tanta força para manter esse ombro e fazer força com ele, eu não vou voltar sobrecarregando o ombro contralateral, né, para tentar ajudar nesse movimento e isso a longo prazo pode trazer aí uma sobrecarga para esse ombro, né, para essa cervical, né, na tentativa de ajudar esse movimento. Então, eu acho que esse olhar ampliado, né, não só para características, olha, é diferente, mas onde é que está essa diferença? Olha, está nesse acoplamento braço e antebraço, de repente está nesse movimento de tronco, está nesse movimento de cabeça, está no membro contralateral. Essa compreensão, ela vai trazendo insights para que nós, a cada dia, né, para nós repensarmos a nossa terapêutica e como melhorar essa terapêutica para que os pacientes com lesão de plexo brachial possam ser mais independentes, mais funcionais e possam retornar às atividades, né, de vida diária, atividades de lazer ou qualquer outro tipo de atividade, é da forma mais funcional possível. Então, é, tem sim aí uma contribuição clínica, social, emocional, né, mas, e assim, é, é, acho que em todos esses estudos, né, quem trabalha nessa, com essa área de reabilitação, ou quem estuda indivíduos com lesão, é, tem esse, esse foco, esse objetivo último, que é o meu estudo, que o meu estudo possa contribuir para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos. É isso. Muito obrigado, Raquel, pela sua contribuição. Então, eu comecei aqui com Raquel Carvalho, pesquisiterapeuta, pesquisadora da Univesp e também do FMJ, biológico, colaboradora do CEPID e Neuromate. Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui nos ciclos de entrevistas na Iniciativa Abraço e, com certeza, por diversas dúvidas sobre esse estudo. Parabéns pela aprovação aí, pela publicação desse artigo e espero que você tenha sido disponível para tirar mais dúvidas de nós aqui da Iniciativa Abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gera, é um prazer e eu espero poder contribuir mais com essa grande iniciativa que eu abraço, para que ela possa abraçar aí mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar com todo esse conteúdo que está sendo produzido. Muito obrigada. 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 Obrigada.